Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, pastor é preso por abuso dentro de ônibus e diz que caiu em tentação. Vítima e o suspeito viajavam do Espírito Santo para Minas Gerais. Ao ser abordado pelos policiais, ele se apresentou como pastor, disse estar dormindo, mas depois assumiu o ato segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um pastor de 59 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira por importunação sexual. A vítima de 39 anos era passageira de um ônibus que seguia de Vitória, no Espírito Santo, para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ao saber do ocorrido, o motorista acionou a Polícia Rodoviária Federal, na BR-262, em Rio Casca, na região central de Minas Gerais. A vítima relatou que, enquanto ela dormia, o passageiro ao lado colocou as mãos dentro das calças, fazendo movimentos fortes. Ela foi acordada com o ato do homem e acionou o motorista, que parou no posto da Polícia Rodoviária Federal, informou a instituição. Ao ser questionado pelos policiais, o passageiro se apresentou como pastor e ainda se justificou dizendo que estava dormindo e sonhou. Porém, depois admitiu que cometeu o ato libidinoso não consensual para satisfação pessoal. Ele tentou se justificar dizendo que está há 20 anos sem uma mulher e, por isso, caiu em tentação, disse a Polícia Rodoviária Federal. A vítima e o homem foram levados para a delegacia de Ponte Nova. No início da tarde, a Polícia Civil informou que a prisão em flagrante do suspeito foi ratificada pelo delegado e o homem foi encaminhado ao sistema prisional. Conforme o artigo 215 da Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, o crime de importunação sexual é classificado pelo ato de praticar contra alguém e sem a sua doença, ato libidinoso, com o objetivo de satisfação própria, lascívia ou de terceiro. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão, se o ato não constitui crimes mais graves. Shalom galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau!